Ai, Marlene, tu viu o que aconteceu com a Dona Ketlin? Não, Nair, não viu. Morreu, tadinha. Bom, também pelo menos descansou, né, Nair, com a idade que ela tava. Não, ela traiu o namorado. Como é que é, Nair? Sim, ela traiu o namorado, deu a maior confusão lá no baile que ela vai toda semana. Meu Deus, mas como é que trai o namorado? Quantos anos aquela mulher tem, Nair? Todos. A Dona Ketlin é velha faz muito tempo, né? Sim, ela é velha desde que é nova, né? É, tu chegou a ter aula com ela na escola? Não, ela deu aula pra minha avó, né? Quando a minha mãe entrou na escola, ela já tava aposentada. É, daquelas pessoas com muita idade, né, Marlene, que passa nos lugares e fala, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Nada, Nair, aquela mulher ali, ela plantou o mato. Quando o mato passa aqui na vila, ele fala, quando eu cheguei aqui era tudo Ketlin. Pois é, eu não sei quantos anos ela tem. Eu mesma já fui no velório de ter os papagaio dela. Sim, ela sempre teve papagaio, mas do que morreu os papagaio dela? Ah, de morte natural, né? Morreram de velhinho mesmo. Nair, não tem como, papagaio dura 150 anos. Pois é. Mas como é que isso aconteceu? Não sei, só sei que foi assim. Ó, cuida que não pode usar essa frase, é plágio. Não, nesse caso não é plágio, Marlene, é inspiração mesmo, né? Tá, então não tem problema. Mas voltando à Dona Ketlin, eu não sei que idade essa mulher tem, mas ela é muito velha. Sim, nem é comum ver pessoa da idade dela com esse nome, né? Pois é, até soa estranho, né? A gente acostumou, mas é esquisito, né? Dona Ketlin. Pois eu ouvi dizer que ela foi a primeira Ketlin do Brasil, sabia? Nossa, que loucura, né? E tu vê, né? Com toda essa idade com namorado. Namorado e amante, né, Marlene? Que ela tava atraindo o namorado. Ela disse que qualquer hora vai aparecer aqui em casa pra tomar um café, né? Mas eu não sei. Não, Marlene, ela é bem querida. É querida e em breve saudosa, né, Naí? Ai, que horror, Marlene. Para, Naí, eu tô brincando que aquela ali vai enterrar nós tudo, né? E com todo aquele gás, né? Ela tá toda semana nos bailinhos. Sim, ela é cheia de energia. Ela tem mais energia do que eu. Tá, mas isso aí não é parâmetro, né, Naíra? Até a pilha do controle da minha TV, que tá bem fraquinha, que eu tenho que fazer força pra apertar, até a pilha tem mais energia que tu, né? Tu já notou que por mais que a gente esteja falando de outra pessoa, tu sempre dá um jeito de me agredir. É força do hábito, Naíra. E tu acha que vai continuar assim a nossa implicância quando a gente for bem velhinha, igual a dona Kathleen? Acho que vai ser pior, né? Que conforme a gente vai ficando mais velha, as maninhas vão piorando. É, eu não sei, Naíra. Eu nunca fiquei velha pra saber, né? Tu nunca conta a tua idade, né, Marlene? Parece uma prima minha, Dulce Mar. Ninguém sabia a idade dela. Todo mundo queria saber. Era um suspense. Nem os pais dela sabiam a idade dela. Como é que os pais dela não sabiam a idade dela, Naíra? É que eles eram muito velhinhos, né? Daí eles não lembravam. Naíra, cada vez que tu começa uma história da tua família, chega a me dar uma aflição. Bom, sei que um dia eu fiquei de queixo caído, Marlene. Que a gente ia fazer uma excursão pra praia e daí eu precisava pegar o RG de todo mundo. Aham, claro. Aí não tem escapatória, né? Sim, eu fiquei a semana inteira na expectativa de ver o RG dela, sabe? Eu fiquei toda empolgada a semana inteira e Marlene foi chegando perto do dia e a surpresa foi muito grande. Quantos anos ela tinha na Rio? Não sei, ela não foi na viagem. Até hoje ninguém sabe a idade dela. Tá, mas e por que tu disse que teve uma surpresa? Porque o marido da Dulce Mar tava tendo um caso com a Dulce Lene, irmã dela. E o que que isso tem a ver com a história? Porque eu fiquei surpresa, né? Eu não esperava isso da Dulce Lene. Pois se fosse eu, pelo menos eu ia na viagem, que era pra me divertir, né? Pois é, mas ia ficar chato, né? Porque o marido da Dulce Mar já tinha comprado passagem pra ele e pra Dulce Lene. Meu Deus, né? E tu contou pra ela. Sim, falei. Foi aí que ela descobriu a traição. Tá, né? Deu, deu, deu. Tas histórias, elas andam em círculo, né? E eu nunca vi... Ô, né? Será que quando tu ficar velha vai piorar essas histórias da tua família? Provavelmente. Meu Deus, né? Já pensou quando tu ficar bem velhinha? Ai, eu quero ser que nem a dona Kathleen. Ai, né? Eu não sei. Aquela mulher tá viva há tanto tempo, né? Quando aquilo ali morrer, ela vai dar um desfalque em Deus, que o que ele vai ter que pagar de hora extra pra ela não é mole. Ela tá correndo bastante risco, sabe, Marlene? Eu me preocupo muito com ela. Por causa da idade, né? Não, pela idade nem tanto, mas pela moto, né? Que moto, né? Esse namorado novo dela, que ela tava traindo o outro, é motoqueiro, né? Tá sempre empinando a moto com ela na garupa. Acho perigoso. Tá, chega, né? Chega, chega. Hoje já foi demais pra mim, senão eu vou ter uma overdose com a tua loucura. Acabou. Deu. E aí? Gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também, deixa tua curtida que isso ajuda muito.